Procurador, como é que o senhor responde à crítica de que nos comentários do senhor nas redes sociais e nas declarações públicas que o senhor dá agora em relação ao governo Bolsonaro, o senhor tem adotado um tom ameno quando aparecem acusações e suspeitas de corrupção em relação a aliados do presidente, familiares, e na comparação com comentários que o senhor fez nas redes sociais e declarações que o senhor deu também ao longo do tempo, nos últimos quatro anos aí, o senhor é uma das estrelas da Lava Jato, quando o senhor comentava fatos do governo Lula, Dilma, Temer e até recentemente quando falou do senador Renan Calheiros. Kennedy, eu posso comentar com muita propriedade e conhecimento de causa aqueles casos em que a gente tem uma atuação, porque eu conheço os fatos, eu conheço as provas, eu posso falar de modo muito consistente. Agora, sempre que eu comento investigação de outras pessoas, investigações que correm em outros tribunais, em outros estados, eu não posso descer a fundo, eu não conheço de trás para frente essas investigações. Quando surgem suspeitas, o que eu posso fazer é cobrar por ação, incentivar por ação, dizer que essas pessoas merecem ter a sua responsabilidade analisada. Eu não dei nenhum tratamento diferente na minha perspectiva em relação a esse caso, como em relação a inúmeros outros casos. Aliás, em relação a esse caso específico, envolvendo pessoas próximas ao governo Bolsonaro, eu fiz algumas manifestações, quando em relação a uma série de outros casos pelo país, eu jamais me manifestei. Então, a questão não é... eu não tenho preferência político-partidária no sentido de atuação político-partidária. A minha atuação é por uma causa, é a causa anticorrupção. E seja quem for o corrupto, eu acho que ele deve ser igualmente responsabilizado. Especialmente as pessoas que têm mais poder, na minha avaliação, são aquelas que devem primeiro ter a sua responsabilidade avaliada e, se for o caso, serem afastados da gestão pública e pagar pelos seus crimes. Sejam quem for. Eu pergunto pelo senhor, porque pelo padrão da Lava Jato, que tem servido como um parâmetro de combate à corrupção no Brasil, um novo modo de combate à corrupção no Brasil, e até inspiração, né, procurador, para que ministérios públicos estaduais, enfim, não só o federal, também se inspirem nos padrões da Lava Jato. E a gente viu que, mesmo após a proibição das conduções coercitivas, em alguns momentos, o Ministério Público decretou prisões temporárias ou preventivas, até para poder fazer as suas investigações. E tem um caso muito rumoroso, que é esse do Fabrício Queiroz, que envolve familiares deles, funcionários lá da Assembleia Legislativa do Rio, que o Brasil inteiro debateu. E assim, levando em conta que o Fabrício Queiroz é suspeito de ser laranja de repasse de salários de funcionários da Assembleia Legislativa do Rio, ao ex-deputado e hoje senador Flávio Bolsonaro. Levando em conta que o Fabrício Queiroz tem relações com milicianos, que a Natália Queiroz, filha do Fabrício Queiroz, foi funcionária do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, enquanto ela era personal trainer do Rio, não é um caso grave que demandaria, por exemplo, inspirado aí no padrão Lava Jato, medidas mais duras do Ministério Público, como prisões temporárias ou tentativas de negociar delações premiadas com outros envolvidos, já que o Fabrício Queiroz não depôs ainda? Kennedy, pelo que eu acompanhei pela imprensa e me baseando nas informações que você mesmo coloca, é claro que é um caso grave e que merece uma resposta firme por parte do Ministério Público e do Judiciário. Agora, seria indelicado eu me manifestar sobre aquilo que outro agente do Ministério Público, em outra investigação, deve ou não deve fazer, sem conhecer as informações que estão nos autos. Eu conheço o que você mencionou e não tudo, aliás, que você mencionou, conheço parte do que você mencionou pela imprensa. Agora, eu posso falar, sim, das minhas investigações, dos meus casos, dos meus processos. Essa é uma investigação que está a cargo do Ministério Público do Rio de Janeiro e cada Ministério Público avalia, de acordo com as informações e provas disponíveis, quais são as diligências mais adequadas para a investigação daquele caso.